A CIDADE NO BRASIL Já ouviu falar de mim? Eu sou Leila Gonzales. E você aí? Já ouviu falar de mim? Eu sou Dandara. E você? Você aí? Já ouviu falar de mim? Eu sou Laudelina. E você? Você já ouviu falar de mim? Eu sou Tia Ciata. E você aí? Você já ouviu falar de mim? Eu sou Luísa Marrinho. E você aí? Já ouviu falar de mim? Eu sou Maria Felipa. E vocês todos? Já ouviu falar de mim? Pois eu sou Anastácia. E você? Você já ouviu falar de mim? Eu sou Luís Gama. Você com certeza já deve ter ouvido falar de mim. Eu sou José do Patrocínio. E você aí? Já ouviu falar meu nome? Eu sou André Rebouças. E você aí? Já ouviu falar de mim? Eu sou Zumbi. E você? E você? Já ouviu falar de mim? Eu sou o Serelepe Othello. E você aí? Já deve ter ouvido falar de mim muitas vezes. Pois eu sou Zumbi. Negros não são descendentes de escravos. E nós somos os negros que lutaram e que lutam pela liberdade, pela igualdade, pela equidade, pelo respeito. E aqui somos nós, o projeto Ubuntu Arte e Cultura Preta, com a companhia Cia Ubuntu. Deja meu corpo, água, minha sangria, arde meu alimento e fogo meu espírito. Terra é meu corpo, água, minha sangria, arde meu alimento e fogo meu espírito. Terra é meu corpo, água, minha sangria, arde meu alimento e fogo meu espírito. Terra é meu corpo, água, minha sangria, arde meu alimento e fogo meu espírito. Terra é meu corpo, água, meu alimento e fogo 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 meu alimento e A Inquisição matou mais de cem mil pessoas acusadas de bruxaria, cem mil pessoas, assim como o baralho é passado de mãe para filha, de avó para neta, o preconceito também é passado de geração em geração. Não, nós não somos as bruxas, as netas das bruxas, que vocês não conseguiram queimar. Nós somos as netas das bruxas que vocês queimaram. Mas renasceram das cinzas e acima de qualquer coisa, resistem, re-existem. Hoje, é muito mais comum que seja aceito termos como a terapia holística, termos que derrubam e que não podemos deixar com que se apague. A nossa história Eu, no meu útero, carrego todas as feridas e todas as curas. Eu, carrego em meu chave, todas as memórias e todas as purificações. Eu carrego os quatro elementos das quatro direções, norte, sul, leste, oeste. E, invocando o espírito dos quatro elementos, me coloco no centro, como o éter. Terra, ar, fogo e água, que purifiquem meu espírito. Que purifiquem meu espírito, de todos aqueles que necessitam de cura. Que não se permita ser acendido a nova fogueira de preconceitos. Nós, que pintamos o rosto para nos proteger. Nós, que nos vestimos de preto, como escudo. Nós, que usamos pentagramas e proteções. Nós, que usamos todas as armas que temos, para o bem de todos os envolvidos. Buscamos apenas o direito de ser quem somos. E não, nós não interferimos no vive-arbítrio de ninguém. Nós não batemos na sua porta, pedindo para que você aceite a palavra da Deusa. Nós não batemos na sua porta, pedindo dinheiro. Nós não batemos na sua porta, pedindo nada. Nós apenas vivemos em contato direto com a natureza. E buscamos sermos respeitados em tradições, palavras e ações. Que a fogueira de preconceitos se apague, agora e para sempre, para o bem de todos os envolvidos. Nós pedimos a grande Deusa que esteja conosco nos protejando. E que nos guarde, que nos proteja, que nos livre de toda falta de amor. Divergir. Verbo transitivo direto e indireto. Estar em desacordo. Dissidente. Substantivo e adjetivo de dois gêneros. Que divergem de algo. Corpo. Dissidente. Estar em desacordo. Oh. Esse é o b Oalen. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto